Olá, essa é a aula número 8 de Refrigeração do curso de Engenharia Mecânica, dada pelo professor Irineu Yasuda. Nas aulas anteriores vimos o compressor, o condensador, a válvula de expansão e o condensador, que são os componentes principais para entender os sistemas mais comuns usados tanto para a refrigeração quanto para o condicionamento do ar. Hoje vamos ver outros componentes que também podem ser empregados, dependendo do tipo de equipamento, suas dimensões e aplicações. Um acessórios do ciclo de refrigeração é um item ou dispositivo que aumenta a utilidade ou efetividade do sistema, porém não é essencial. A figura ilustra a aplicação de muitos acessórios do equipamento de refrigeração que são válvula de retenção, válvula tanque, válvula de segurança, válvula solenoide, filtro secador, visor de líquido com indicador de umidade, registro, intercambiador de calor, válvula de expansão termostática com equalização externa, termostato, acumulador de sucção, separador de óleo, pressostato de óleo, válvula de serviço, distribuidor de líquido, pressostato conjugado de alta e baixa pressão. Separador de óleo Tem por finalidade separar o óleo lubrificante misturado ao vapor refrigerante, fazendo-o retornar ao cárter do compressor sendo utilizado principalmente em sistemas com altas temperaturas de descarga e baixas temperaturas de evaporação. Sua instalação é efetuada na saída do compressor. Silenciador As pulsações de gás dentro da linha de descarga de um compressor, resultante da ação por movimento alternativo dos êmbolos, podem causar uma ressonância dentro da linha que originará ruído. Se a linha de descarga for de um comprimento considerável, o nível de ruído pode atingir proporções críticas. Quando isto tiver de ser considerado, pode instalar-se um silenciador na linha preferencialmente junto ao compressor, para minimizar a transmissão de pulsações. Intercambiador de calor É um dispositivo para transferir calor do refrigerante líquido para o gás de sucção. Reservatório de líquido Usado para armazenar temporariamente o fluido refrigerante liquefeito no condensador e para recolher o refrigerante quando houver necessidade de reparos no sistema. São instalados depois do condensador e antes da válvula de expansão. Filtro secador Utilizado para filtragem do refrigerante, geralmente é instalado na linha de líquido, mas também pode ser montado na linha de sucção. É utilizado na linha de sucção quando ocorre queima do motor do compressor, para eliminar os compostos ácidos decorrentes da decomposição parcial do refrigerante com óleo. Sua instalação deve ser o mais próximo possível da sucção do compressor. As figuras ilustram o filtro secador do tipo descartável e o de carcaça ou núcleo recarregável, respectivamente. Acumulador de sucção É um elemento montado na entrada do compressor, evitando que o compressor aspire refrigerante líquido. É aplicado em sistemas com distâncias longas entre o evaporador e o compressor, e também nos casos que o evaporador possa ser inundado de líquido quando parado. O tubo curto vem do evaporador trazendo o refrigerante em forma de vapor. O vapor, por ser mais leve, permanece por cima do líquido. O vapor entra pelo tubo curto e o gás é succionado pelo tubo curvo indo para o compressor. No tubo curvo na sua parte mais baixa existe um furo que serve para o compressor fazer sucção de líquido em porcentagem mínima para o compressor misturado ao vapor de refrigerante, dessa forma o líquido consegue ser dosado evitando ser prejudicial ao compressor. Filtro para sucção Utilizado quando ocorre uma queima no sistema de refrigeração. Ao ocorrer a queima ou gás refrigerante é parcialmente decomposto tornando-se ácido. O filtro retira as impurezas sólidas bem como elimina a acidez do refrigerante. A figura ilustra um filtro para sucção. Visor de líquido O visor de líquido indica a presença de refrigerante não condensado antes de borbulhar e mostra também a presença de umidade. O refrigerante é transparente e incolor. Quando o refrigerante indica vapor junto com o líquido, é sinal que há problemas no sistema tais como Falta de refrigerante Filtro secador inoperante, entupido Má condensação Umidade, etc. Alguns visores possuem no centro do mesmo uma pastilha colorida que nos indica se há umidade no sistema. Cores Verde, sem umidade Verde amarelado, pouca umidade Amarelo, muita umidade Válvula solenoide É uma válvula eletromagnética e destina-se ao bloqueio do refrigerante na linha de líquido, antes da válvula de expansão, com a finalidade de evitar a migração de refrigerante ao evaporador por ocasião da parada do compressor por controle de temperatura, falha do ciclo ou desligamento do equipamento. Isto evita problemas de lubrificação e golpes de líquido no compressor durante a partida do mesmo. Pode ser do tipo Válvula de ação direta Válvula de ação indireta interna Válvula de ação indireta externa Válvula de serviço A válvula de serviço tem como finalidade fechar uma determinada parte do ciclo para a execução de um serviço de manutenção, como recolhimento e carga de refrigerante, processamento de limpeza e vácuo, conexão de manômetros etc. Válvula de retenção As válvulas de retenção são utilizadas em instalações onde se deseja o movimento do fluido, em um só sentido. Válvulas de segurança As válvulas de segurança servem como proteção para um limite máximo ou mínimo de pressão, a qual age abrindo ou fechando para retirada de pressão. Controles automáticos do ciclo de refrigeração O controle é um dispositivo que dá partida para, regula e ou protege o ciclo. Um sistema de controle tem como funções básicas Regular o sistema de modo que condições de projeto sejam mantidas no espaço controlado Permitir uma operação eficiente do equipamento Evitar possíveis efeitos nocivos aos ocupantes, instalações e equipamentos Os dispositivos de controle variam em complexidade desde um simples interruptor até controladores mais sofisticados de modulação e rearme. Estes dispositivos podem ser elétricos, eletrônicos, pneumáticos, por computadores, autônomos, de estado sólido ou fluídicos. O tipo de controle selecionado depende grandemente da preferência do projetista do sistema e do grau de controle desejado. A seguir, apenas se discutirão os dispositivos de uso mais comum em refrigeração e condicionamento de ar, recomenda-se para informações. A seguir, apenas se discutirão os dispositivos de controle selecionado.